Atirei o pau no gatoto Mas o gatoto Não morrer 3, 2, 1, 0, 0 E aí, galera, beleza? Seja bem-vindo ao Katsomi Games E pessoal, estamos aqui com mais um vídeo para apresentar mais um game pra vocês Dessa vez, One Hand Clapping, jogo que está sendo lançado hoje, dia 14 de dezembro de 2021, na sua versão final. Já estava rolando por aí uma beta do game, que parecia bem divertida, mas essa aqui já tem legendas em português, cara, e parece que está bem legal. A ideia do jogo é que você precisa ter um microfone, um fone e uma voz, porque você sim vai ter que fazer pelo menos uns barulhos aí para conseguir jogar esse game. O game está sendo lançado hoje para Playstation 4, Xbox One, Switch, Android, iOS e também para PC. Então tem plataforma aí para todo mundo se divertir, então sem mais enrolação, vamos nessa, aperte qualquer botão para continuar. A arte do jogo está bem interessante. E já dá até um eco. Cidade silenciosa. Ok. Cantar? Olha que da hora! Olha lá, ele abre a boca quando eu falo, cara, que louco! Aperte L. Para andar, para esquerda e direita. Ok. Para de me arremendar aí, cara. X para pular. Option para ajustar a sensibilidade do microfone. Aonde? Tá bom aqui, tá ótimo. Vamos ver como é que é desse jogo. Cante para iluminar o caminho. Que jogo maluco, cara. Dizem que quem canta seus malhos espanta, né? Vai dar até direito autoral, cara. Eu canto muito. Ok. Nem precisa cantar agora, não sei porque eu estou cantando. Cara, é cada uma que a gente descobre. Se você quer deixar seus vizinhos doidos, esse é o jogo certo. Teus pais, a família. Uma hand clapping. Ok. Que isso, cara? O que eu tenho que fazer aqui? Eu paro de cantar e eles vêm, cara. O que eu tenho que fazer, afinal? Eu não entendi. Passar por eles dá? Dá. Valeu. Achei que tinha que fazer alguma coisa ali. Alô? Oxe, como é que eu vou ali? Literalmente estou controlando tudo com a voz nesse jogo Não precisa cantar olá igual Katsu não Pode simplesmente falar Vamos falar Adiantou nada Eu gostei desse negócio Opa Lá 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 Que da hora mano Que louco né Lá 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 Que doideira isso aqui Lá 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 eu não posso falar o tempo todo né senão só de falar ele já vai enchendo ali ó Ah, mas está quebrado esse aqui! Como é que eu conserto? Eu não sei como eu conserto aquilo ali Lá 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 Aí sim E agora? Onde que eu tenho que ir? Ah, era só passar Cara, que divertido! Os puzzles mal da hora, cara Lá 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 Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez, um pequeno bote Iam navegando Rio abaixo Quando Jacaré se aproximou Lá 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 Ok Comente 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 Gal Comente Que puzzle maior da hora cara, imagina o que esse jogo não tem, e o quanto você não perde a verdade aí de vergonha com um jogo desse, né? E agora? Quando a luz apaga, não posso cantar, não posso falar nada então Que da hora, os puzzles, cara. É vergonha alheia que se fala? Abre de SESAMOOOOOO! Cara, que jogo louco, mano. É cada uma que me inventam, cara. Lembrando que aqui foi concedida gratuitamente pelo estúdio, não sei se eu falei. Mas eu agradeço muito aí a confiança do estúdio. Olha os feijãozinhos, tudo indo embora, cara. Ei, calma aí, eu vou cantar pra vocês. Ô, louco. Indo embora nada, eles juntaram ali, cara. É, quebrei os vidros tudo agora também. E os ouvidos de uma meia dúzia de inscritos, né? Ai, caramba. Olha só, cara. Tudo no remendo. Ih, era pra cantar mesmo. Dá pra cantar qualquer coisa. Dá pra cantar qualquer coisa. E agora? O que é isso cara? Onde que eu tenho que pôr esse ponteiro? Ah tá, eu tenho que dar um jeito de ir lá para cima, então o ponteiro tem que ficar virado ali Nessa direção? Acho que não, hein? Tá, pelo lado de dentro quando canta roda o ponteiro Deve ter que botar o maior do lado de cá Então é só inverter os ponteiros eu acho Vamos ver se sobe nele primeiro É isso mesmo Como é que eu desço agora? Vai morrer caindo daqui de cima Vamos descer para ver Eu acho que deu Vamos ver se ele subir aqui Beleza, conseguimos Agora a segunda parte, né? Lá, 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 lá Agora a próxima é aqui em cima E eu tenho que atravessar ali Lá Ó É para a primeira vez até que eu não estou tão mal vai Estou até afinadinho Lá, lá, lá Cara, que arte bonitinha do jogo Muito bem pensado Muito bem pensado Eu não acredito que seja para cair aqui, né? Lá, 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 lá Lá, 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 lá Mas é para onde? Eu acho que eu vou cair ali, cara Eu acho que eu vou cair ali, cara Vamos ver Ah, nem cai na verdade Ah, nem cai na verdade Ó Que isso, cara? Ó É, conquistamos aí o primeiro troféu Cara, que louco esse jogo Estou me divertindo muito Lembrando que o jogo está sendo lançado hoje Dia 14 de dezembro de 2021 Para praticamente todas as plataformas aí Se curtiu o vídeo Não esquece de deixar aquele like Meu intuito era apresentar aqui para vocês E passar um pouco de vergonha aí Cantarolando No ouvido de vocês Se curtiu deixa o like Ainda não é inscrito É uma ótima hora para isso Eu vou ficando por aqui Desejo a vocês tudo de melhor sempre Aquele forte abraço E vou cantarolando aqui Lá, 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 lá Fui galera Tadá